Eu acho que o Flamengo não joga mais o que jogava. Os jogadores do Flamengo, que fizeram o Flamengo em 2019, jogatilo todo, em 2020, não estão jogando mais. Évito e Ribeiro não é mais o mesmo. Não é Rascaeta, não é mais o mesmo. Não tem Ribeiro. Gabigol, que foi o grande jogo, não é mais o mesmo. O Pedro também. Os jogadores que têm que jogar, que fazem diferença, que decidem tudo. O Bruno Henrique teve alguns bons momentos, mas também não está igual ao que era. Eu acho que o Flamengo virou um pouco o fio. Não é normal essa oscilação. É um ano de oscilação. Não pode ser só culpa do técnico. O Tito faz um trabalho, todo metódico, legal, prepara. Ele trabalha direitinho, faz a dele. Mas os jogadores têm que dar uma sacudida ali, fazer alguma coisa que o Abel fez, inventar alguma coisa. Se inscreva no canal.